O galo janta peixe frito e segue líder, com um bucho cheio. Mais doido que o galo tá, só dói doido. Mas todo mundo sabia que o Santos não ia dar pro cheiro. Quase entrou na zona do rebaixamento. E o galo já começa com uma jogada massa. Toque de calcanhada e Diego Souza pra Zaraxo, que cai na área. Mas o juizão manda seguir. É Diego Costa, alesado. Eita, que esse brasileirão vai me deixar doido, João. É Diego Costa, Diego Alves, Diego Souza, Diego Tardelli, Diego só Diego. Vai dentro, Chicó. Mas o peixe também foi pra cima, mas Everson como bode. Bate e rebate danado, mas a zaga tira. Olha essa jogada de Alain. Ajeitou pra esquerda e meteu uma cipuada. João Paulo tava nela. Chicó, você apostou nesse jogo? Claro né, João. Tô só esperando terminar esse vídeo pra ver quanto eu faturei. Eu também. Na One X Beta a gente tem as melhores cotações e eles pagam ligeiro. Eu tô pra ver você procurar um jogo aqui pra apostar e não achar, João. Vamos convidar esses abrobados pra se cadastrar e ganhar bônus em dobro colocando o nosso código. Vamos se cadastrar, negada. Link na descrição. Se o primeiro tempo foi fraco de gol, se prepara pro segundo e o peixe abriu o placar com o Raniel. Foi um golaço. Mas o problema é que ele tirou onda com a torcida do Galo, dizendo que quem manda ali é ele. Se lascou. Porque o Galo se invocou e começou a reagir. Começando com esse lance na área que o VAR acabou chamando o juiz, que confirmou o pênalti. Parece que o jogador do Santos puxou pelo chifre. Nacho foi pra bola e empata a fuleiragem. Um a um. Os atleticanos doidos ficaram todos doidos. O último lance de perigo da sardinha no jogo foi essa chifrada que bate no travessão. Foi perigosa. E como pedra bate em água fura, tanto mole até que peia, a sardinha leva a virada. Dois a um. Quando a fase é ruim... E como tudo pode piorar, Caleb bota pra correr, invade a área e é derrubado. O juiz manda seguir, mas o VAR puxa as orelhas dele de novo e manda ele olhar o vídeo. Aí ele confirma. Vixe, deu nem pra ver, João. Nacho perde, mas ele mesmo bota pra dentro no rebote. A Vimari, esses vídeos da internet que vem tudo cortado. Ei, Laiá. Pronto, assim dá pra ver melhor. Três a um. E a sardinha tá mais assada que perna de gordo. Hã, hã. Eu fiquei um pouco confuso. Eu não sabia se eu tava treinando o Galo ou o Santos. Mas no final deu certo, né? Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da goleada de 3x0 do Galo em cima do River Plate pela Libertadores. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional.